Bom, no vídeo de hoje eu quero comentar aqui com vocês sobre, no caso, 4 reforços que foram conatados pelo Santa Cruz na disputa da Série D agora em 2022, quem são esses jogadores que eu quero trazer aqui pra vocês no canal. Enfim, mas só antes de começarmos a aproveitar aqui pra deixar seu like e também se inscrever no canal, estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Já trouxemos alguns outros vídeos aqui também do Santa Cruz nesse mês de maio, trazendo alguns outros aqui pra vocês, justamente porque tem um público bem grande aqui no canal, então caso você queira continuar recebendo atualizações, seja assim de projeto de empresa, estágio do Arruda e também sobre notícias do mercado da bola, aproveite aqui embaixo para se inscrever, beleza? Enfim, mas só antes de irmos pra esses 4 reforços, se liga nessa dica super importante que eu tenho pra vocês. Bom, mas só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado super importante pra vocês que é a SP10 Sportbet Brasil, patrocinadora aqui do Black Cartel, onde assim, por lá você vai ter, no caso, esse link que eu vou deixar aparecendo no QR Code e também na descrição, pra você fazer o seu registro na casa de apostas, que tem assim, tem um saque mais rápido do Brasil que você pode fazer o seu depósito e receber também por meio do Pix, então, muito interessante a plataforma, onde ficou alguns jogos super interessantes aí do Campeonato Brasileiro, começando também a Copa do Brasil aí, essas fases de mata-mata, então, pra dar uma olhada, eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição, utilize aqui esse cupom pra você ter alguns benefícios dentro da casa de aposta, beleza? Então, vamos assim, dar sequência aqui nesse vídeo. Enfim, depois do início bem ruim de Série D do Santa Cruz, ficando aí, no caso, na penúltima colocação, nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, era óbvio que a equipe ia se mexer nos bastidores para fazer algumas contratações, inclusive na quarta-feira, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o Meia Jardison, que foi um dos nomes especulados que eu já trouxe aqui pra vocês, mas, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não teve avanço nas negociações, se tiver, eu trago aqui alguns outros conteúdos pra vocês, mas hoje quero falar sobre quatro nomes que foram contratados, já pensando agora na disputa da Série D nessa parte final do ano, o campeonato mais importante do clube, e que, sem dúvidas, o time estava precisando de reforços, que eu quero comentar com vocês justamente sobre isso. O primeiro é a respeito do lateral Jefferson Feijão, ele que é bem experiente, é o mais experiente aqui desse vídeo, tem 35 anos de idade, lateral que chega aí pra atuar no setor direito, né, lateral direito que foi muito bem, na disputa do Paulistão pelo Oeste, onde ele fez 19 partidas, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, pela equipe lá do Oeste, e vai chegar pro Santa Cruz, excelente reforço, ao menos na minha opinião. Ele que já teve passagens também pelo Cuiabá, em 2018, jogou também muito tempo no futebol paulista, em algumas equipes do interior, como, por exemplo, o 15 de Piracicaba, jogou também pela Portuguesa, de São Paulo, em 2020, e o início da temporada de 2021, então o jogador já é bem rodado, bem conhecido, principalmente no futebol paulista, eu achei uma boa opção aí pra jogar como lateral direito, que já era de se esperar, que chegaria também um reforço pra essa posição. Enfim, você que achou a respeito do jogador, tô curioso pra saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Enfim, dando sequência aqui nesse vídeo, outro jogador que eu quero falar com vocês, é a respeito do zagueiro alemão, ele que também, bem experiente, tem 35 anos de idade, estava na equipe do Volta Redonda, de acordo com o Globo Esporte também, mais um reforço que chega pra disputa da Série D, ele que jogou apenas o Campeonato Carioca, fez nove partidas nesse ano, foi o titular da equipe na disputa do Estadual, é um jogador que já teve boas passagens aí também, no início da sua carreira, pelo Náutico, e também pelo Cuiabá, jogou no Santa Cruz em 2014, 2015 e 2016, ele só deixou o clube depois pra jogar, no futebol lá da Arábia Saudita, depois voltou ali para o Vila Nova em 2017, é um jogador que eu acho bem interessante mesmo, com boas passagens já pelo Vila Nova em 2017, jogou no futebol da Coreia do Sul em 2018, voltou para o Figueirense, onde jogou em 2019 e 2020, ano passado, em 2021, estava no Criciúma, onde fez 12 partidas apenas no ano, nessa atual temporada, foi para o Volta Redonda do Rio de Janeiro, e até que fez uma boa disputa do Carioca, eu acho também um jogador bem interessante, voltando para o Santa Cruz aí, depois de seis temporadas, a última vez que ele jogou no clube foi, em 2016, eu acho também uma baita contratação, estou curioso para saber a opinião de você, torcedor do Santa Cruz, se você achou que foi uma boa, se não, enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião também nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, outro jogador também contratado para, para ser um meio ofensivo da equipe, a respeito do Guilherme Castro, jogador de 27 anos de idade, que disputou no Campeonato Paranaense, pelo Maringá, ele fez 10 partidas, com um gol marcado, e uma assistência, de acordo com o site, ou gol, o Santa Cruz, que deve contratar pelo menos mais outro meia, com camisa 10, para a equipe, eu vejo que nesse momento o Guilherme Castro, não deve ser o camisa 10, mas mais uma opção, para esse setor de meio ofensivo, que o time estava penando bastante, principalmente nesse início de temporada. Sobre o Guilherme Castro, um jogador interessante, já teve no caso, boas passagens ano passado, pelo São Caetano, e pela Ferroviária, uma passagem curta, ano passado mesmo, ele jogou apenas 15 partidas, no ano, o último bom trabalho dele, com uma sequência, foi na temporada de 2020, no início do Paulistão, pelo Ituano, ele fez 17 jogos, com dois gols marcados, é um jogador que pela primeira vez, no caso, tinha saído do futebol de São Paulo, porque ele é revelado na base do Ituano, e jogou pelo profissional, no Ituano, Guarani, Oeste, São Caetano e Ferroviária, então só nos times, no caso de São Paulo, da capital, do interior, e no caso, acabou indo para o Maringá, nesse ano, como foi para vocês, com 10 jogos, e um gol marcado, além de uma assistência, na disputa do estadual, e vai jogar agora, pela primeira vez, no futebol nordestino, pelo Santa Cruz, em 2022, eu acho que pode ser uma boa opção sim, um jogador bem mais jovem do que os outros, o Jefferson e o Alemão, que tem 35 anos, e o Guilherme chega para ser mais uma opção, de meio ofensivo, tem apenas 27 anos de idade, eu acho que pode ser sim uma boa aposta, pensando na reta final desse ano, e o último aqui desse vídeo, mais um zagueiro, a respeito do Doni, mais conhecido também como Donizete, mas tem esse apelido aí de Doni, ele que é zagueiro, chega para ser mais uma opção na zaga, 32 anos de idade, é um atleta que, nesse ano, jogou por duas equipes, começou o Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre, equipe do interior de Minas, fez apenas duas partidas, e foi jogar depois pelo Taubaté, na segunda divisão do Campeonato Paulista, fez oito jogos por lá, e foi muito bem, tá, nessa reta final aí pelo Taubaté, oito partidas como titular, e assim, é um jogador que, já teve diversas passagens, por vários times aí do futebol brasileiro, principalmente também, por algumas equipes do interior de São Paulo, ele que jogou também pelo Taubaté, ano passado, onde fez nove jogos, dois gols marcados, na disputa também, da segunda divisão, do Campeonato Paulista, igual eu falei para vocês, ele já jogou aí, no caso, pelo Osasco, Rio Claro, Inter de Limeira, jogou também pelo Icasa, lá em 2016, ficou quatro temporadas, no 15 de Piracicaba, de 2016, a 2019, depois disso, rodou bastante, principalmente nos estaduais, pelo Anapolina, de Goiás, tem também, no caso, Juventus, Jaraguá, Capital FCF, Taubaté, Pouso Alegre, e depois agora, pelo Taubaté, novamente, nessa última passagem, nesse ano, já somando dez partidas, até aqui, o zagueiro Doni, de 32 anos de idade, você vê que, no caso, o Doni e o Alemão, foram contratados, até porque o Santa Cruz, estava sofrendo bastante, e ainda está, né, nesse setor defensivo, então, era de se esperar também, que chegassem mais alguns reforços, para essa posição, vamos ver agora, se eles vão ter essas condições, né, de serem titulares, inclusive, quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários, se você acha que, esses quatro aqui, que foram contratados, quem você acha que já vai chegar, para ser o titular da equipe, deixa aqui também, outras posições, que você acha que o Santa Cruz, precisa de reforços, e até mesmo, alguns outros nomes, quem sabe, não podemos fazer, né, outro vídeo aqui, sugerindo contratações, para o Santa Cruz, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, aqui na tela final, como eu havia prometido para vocês, sobre o meu campista Jadson, onde na quarta-feira, eu trouxe um vídeo aqui, falando um pouco sobre ele, para vocês no canal, será que poderia ser uma boa opção, para o Santa Cruz, como que está no caso, as negociações, vai lá dar uma olhada, tenho certeza, que você vai gostar, não esqueça, não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal, estamos quase chegando aqui, a 33 mil inscritos, e se inscreva, para continuar, recebendo atualizações, sobre o Santa Cruz, de notícias do mercado da bola, no caso, análise do time, de reformas no Arruda, enfim, se inscreve aqui, para ficar por dentro, de tudo do Santa Cruz, muito obrigado a todos, por ter assistido até aqui, e até mais, valeu!